Muito bem pessoal, então estamos entrando aqui numa reta importante aqui deste curso. Então vejo que neste projeto que eu criei aqui para ser uma introdução do iBeacons, de repente o pessoal que só tem este curso, inclusive eu até fui dar uma olhada e até exagerei, aqui deu 31 minutos esta última videoaula, então aqui introdução ao uso de iBeacons. Então é mais ou menos equivalente a umas 3 videoaulas de 10 minutos, que eu faço em média 9, 10 minutos. Então acho que acredito que fica uma aula bem interessante para vocês. Então agora com isso a gente já poderá estar aproveitando esse código aqui na nossa programação, tá ok? Eu só vou pegar esse, vou aproveitar e pegar esse número aqui, todo ele, para a gente poder então usar dentro da nossa aplicação. Então de imediato vamos voltar aqui para o nosso projeto que a gente está trabalhando aqui. Uma coisa legal pessoal, vejo que como eu estou ativando tudo isso aqui via programação, então ele não trava isso aqui, porque se você deixar ele ativado aqui, conectado por exemplo, esse aqui conectado, e eu não tiver o servidor rodando, ele já não funciona, tá ok? Então o que a gente vai fazer? Deixa eu rodar o servidor aqui agora, porque não estou com ele rodando. E agora a gente vai entrar em uma parte legal aqui do curso, tá pessoal? Que é a parte onde a gente vai efetivamente implementar essa parte aqui do uso do iBeacon. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver o que está selecionado aqui. Está aqui. Então vamos pegar o nosso beacon aqui. Certo? Está ficando pequena essa minha tela aqui, né? Mas tudo bem. Então o que a gente vai fazer? Veja que aqui nós temos esse cara aqui. Ah, eu já tinha um beacon. Ah, eu já tinha um beacon. Espera aí, deixa eu apagar ele. Eu já tinha um aqui. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu me certificar se aqui já está inserido aqui o código. É, já está inserido o código. Então está tudo ok. Nem lembrava mais que eu já tinha botado esse código, né? Também foi semana passada essa minha última videoaula. Então agora pessoal, é o seguinte. Quando entrar aqui... Pessoal, uma coisa que eu faria. Eu não faria então por beacon. Eu faria por região. Então aí, independente de qual beacon entrar. Vamos supor que eu tenho lá no evento lá. Eu tenho quatro iBeacons. Então não importa qual é o iBeacon que ele vai entrar. Ele entrou na palestra. Que na verdade é exatamente aquilo que eu já tinha mostrado para vocês. Que eu tenho... O meu evento está aqui. Certo? O meu evento está aqui. Imagino que aqui é o meu salão. Então em cada lugar aqui eu posso ter um iBeacon. É o que eu indicaria. Vou ter aqui quatro iBeacons. Certo? E esse meu primeiro iBeacon aqui, por exemplo, ele pegaria mais ou menos essa região aqui, digamos. Né? Esse segundo iBeacon pegaria mais ou menos essa região aqui. Digamos assim, mais ou menos, né? A terceira região aqui. Meu terceiro iBeacon pegaria... Pegaria mais ou menos... Vou pegar aqui uma outra cor aqui. Um verde aqui. Pegaria mais ou menos essa região aqui. Digamos assim. E esse último iBeacon aqui pegaria mais ou menos essa região aqui, né? Mais ou menos. Então posso ter trabalhado de forma individual, como eu já expliquei. Ou trabalhar então de forma em conjunto. Então ele vai pegar toda a área. Até mesmo o cara que está do lado é fora. Mas o cara foi no evento. Então tudo vai depender. Dali a pouco tu quer que o cara... Esse primeiro aqui fica de fora, por exemplo. Então são as pessoas que entraram lá dentro. Mas vamos fazer a partir do princípio então que é por região. Então quando eu entrar na região, aí aquelas variáveis que nós criamos... Onde é que estão as variáveis que nós criamos lá do OnShow? Onde é que está? Aqui. Aqui. Está vendo aqui? Essas variáveis aqui... Deixa eu dar um CTRL C aqui. Então na região aqui... Quando eu entrar na região... Então o que eu estou dizendo aqui? Que eu vou entender que o cara foi no evento. Então esse cara aqui recebe esse. E que ele está na palestra. Certo? Ou seja, ele está aqui na palestra. Ok? E agora... Quando ele sair do evento... No OnEast... Quando sair... Ou seja, ele não está dentro de nenhum dos iBeacons. Ou seja, nenhum... Ele está fora de... Ele está aqui, por exemplo. Ele está aqui. Ou seja, ele não está em nenhum lugar aqui dos meus iBeacons aqui na região. Então o que eu vou fazer? Esse foi no evento não muda. Por quê? Porque ele foi no evento. Então esse cara aqui eu vou ignorar. Certo? Isso aqui eu não preciso mais colocar. Por quê? Não. Vou botar aqui. Por mais que ele tenha saído do evento... Ele foi no evento. Então eu não mudo esse cara aqui. Então eu vou dizer que ele foi no evento. Está na palestra? Agora não. Por quê? Depois eu... Ah, dali a pouco você pretende fazer um esquema para sorteio de brindos, por exemplo. Então ele não... Tu não vai sortear com quem não está. Certo? Ou dali a pouco você vai dar um certificado para quem foi no evento. Opa, para quem foi, foi. Agora eu vou sortear agora para quem está no evento. Não, o cara foi, mas não está mais no evento. Então aqui está ele. Então são duas coisinhas importantes. Está ok? Veja que é tudo questão de lógica, pessoal. É tudo questão de lógica. Estamos implementando. Então aqui... Então aqui veja que ele está gravando aqui, ó. O foi no evento e o está na palestra. Porque o que acontece, pessoal? Vamos supor que... Essa situação aqui, ela se enquadra perfeitamente nessa gravação aqui. Em que situação? Ah, o aluno, ele não tinha o aplicativo instalado. Aí ele foi no evento, dei lá, por exemplo, o palestra disse, ó, pessoal, baixa o aplicativo. Ele baixou. Então na hora que ele baixou, então o que acontece? Ele não tinha nenhum cadastro ainda, certo? Então o que vai acontecer? Ele vai rodar esse aplicativo. Inclusive a gente já pode até executar ele. Mas ele vai rodar esse aplicativo. Ele não tem o nome cadastrado, ele não tem o código celular, ele não tem nada gravado, tá certo? Mas, de qualquer forma, ele já executou. Quando ele executar o aplicativo pela primeira vez, ele também já vai executar esse beacon aqui, certo? Ou seja, ele já, por mais que você ainda esteja digitando o seu nome, o seu e-mail, ele já executou esse cara aqui. Ele já disse que o cara está no evento. Então, por isso que aqui, ele já vai matar dois com ele com uma tacada só. Ele não só vai cadastrar os dados dele, o nome, o e-mail, todos os seus dados, como também já vai dizer que ele está no evento e que ele está na palestra, tá ok? Então ele já vai fazer tudo isso aqui de uma vez só, tá ok? Beleza. Feito isso, ele vai gravar então todas as informações. E agora a gente já vai, tanto de alteração, né? Porque o que acontece é o seguinte, dali a pouco ele tinha, ele alterou os dados, mas não tinha ainda entrado. Ele estava lá na universidade. Ele baixou lá, recebeu um e-mail no dia, está dentro da universidade, baixou os dados. E aí, dali a pouco, só que ele não estava no evento, tá ok? Agora ele chegou no evento e está alterando os dados. Então, nesse intervalo que ele chegou no evento e está alterando os dados, o e-bico detectou que ele foi no evento, então ele já mudou as variáveis, então tu também pode estar fazendo isso daqui. Então, é tudo para aproveitar realmente o tempo. Depois disso, depois que ele entrou aqui, ele vai entrar aqui no... Onde é que estamos aqui? No nosso timer, né? Onde é que está aqui? Ele vai entrar aqui no nosso timer. Esse primeiro timer, como você já sabe, é apenas para a conexão com a internet. E no timer 2, é que ele efetivamente vai mandar armazenar os dados lá no servidor. Veja o que nós temos aqui. Nós temos, por enquanto, somente nome, e-mail, certo? E o evento. Só que agora nós criamos mais variáveis. Eu nem tenho ele aberto aqui, pgadmin. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Agora a gente vai aproveitar para mandar gravar mais dados lá no servidor, né? Então, deixa eu ver aqui, acho que é... Ah, deixa eu ver, eu vou ter que ir lá e ativar. É bom que assim eu já mostro mais isso aqui para vocês, né? Se bem que eu já ensinei, mas sabe como é que é, né? Já vamos lá nos serviços lá. Ele até tem um atalho, que agora eu esqueci o nome do atalho, que daí poderia entrar direto. Mas tudo bem, nós temos aqui o Postgre, que ele não está ativo. Ele está aqui, p, op, está aqui. Aqui, vamos mandar iniciar esse cara, amarrado aqui. Beleza, já iniciou. E agora eu já posso estar entrando aqui. Faço questão de mostrar até isso mesmo, porque é sempre interessante, né? Às vezes tem um aluno que nunca fez, aí não sabe nem como ativar lá o camarada, né? O nosso local de dados. Então, veja o que aqui nós temos. Agora, então, o código celular, o nome, o e-mail e o evento, certo? Agora, temos aqui também o foi no evento e o está na palestra, ok? Então, nós vamos usar esses dois aqui também agora. Então, vamos lá. Foi no evento e está na palestra. Então, vamos lá. Vamos vir aqui. Vamos criar mais dois aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então, esse aqui é foi no evento, né? Foi evento. Foi no evento. Então, o que a gente vai armazenar? Justamente a minha variável, nós criamos lá em cima, que é o foi evento. Então, fica muito fácil, pessoal. Fica muito legível, muito simples. Está, como é o nome lá? Está na palestra. Está na palestra. Pessoal, é muito interessante. É muito simples isso daqui, tá? Então, é isso daqui. Vamos... Opa! Deixa eu fechar esse cara aqui. E agora já vamos rodar ele. Bom, opa! Temos um erro aqui. Ah, sim! É porque, na verdade, estava selecionado o server lá embaixo. Agora, sim, vamos rodar ele. Beleza! Então, pessoal, essa aula já está quase 12 minutos. Eu vou inserir essa videoaula. Na próxima, a gente vai continuar para testar isso aqui, evoluir e finalizar. Tá bom? Um abraço e tchau!